Prazer, me chamo Viviane Lopes. Viviane não, vamos não formalizar isso aqui e começar a falar de Vivi, que é falar de amor, um amor que vem de berço, de família, de união. Sou movida a sonhos, um sonho de infância, que mesmo do interior de Minas Gerais, se concretizou no palco do Domingão do Faustão. Acredito tanto nas realizações de sonhos, que incentivo as pessoas a acreditarem também. Seja com os meus alunos, no meu projeto social, ou até mesmo nas divulgações que faço como influenciadora digital. Falar da Vivi não é tão simples para um minuto, afinal, isso se resume a mim. Mas teve um momento em que fiquei perdida em tudo o que faço. E aí veio a oportunidade do concurso, algo muito importante pra mim, pois ele é a concretização do meu grande sonho, que é inspirar as pessoas através da minha história. Obrigada, Newsman Brasil!